Então, vocês vão ver esse prompt, se ele não habilitar, vocês só cliquem no ícone na área de trabalho e aparecerá isso daqui. Aí, você vai ter que ir no seu navegador e vir aqui em conectar e vai clicar em emulador. Clicando nisso, ele vai pedir para você aguardar alguns minutos, para fazer a conexão entre elas. E você vai ver que vai aparecer aí como se fosse um celular. Então, vai continuar aí carregando, só aguardar. Pode demorar um pouquinho, mas vai ser útil para vocês. Após isso, vai aparecer a sua tela e aqui o emulador vai estar colocando segundos para executar, então você vai aguardar. Vamos aguardar mais um pouco. Bom, você pode ver que a tela foi liberada. Está iniciando novamente. Então, aí apareceu. My Apple Inventor 2. E pronto. Agora, na sua tela, ele vai aparecer a verificação de versão do assistente. Então, ele está dizendo que o seu aplicativo está desatualizado e se você clicar em OK, ele vai atualizar para você. Então, você vai clicar em OK e vai esperar ele baixar as atualizações. Vai aparecer uma mensagem aí, onde você vai atualizar o seu dispositivo. Então, você pode colocar o OK aí e continuar aguardando. Ah, aqui ele vai pedir para você optar. Pode clicar em OK para salvar. E clica em instalar. Feito isso, aparecerá aqui. A aplicação está instalada. Você pode clicar em Open ou Done. No nosso caso, vamos clicar em Done. E aqui está o nosso aplicativo. Vamos testar. Vamos clicar no nosso aplicativo. E vamos clicar aqui, ó. Emulador. Ele vai pedir para aguardar novamente. E em 20 segundos, o nosso aplicativo aparecerá na tela. Então, ele aparecerá aqui no nosso aplicativo. Vamos testar? Então, eu vou escrever alguma coisa. E vou clicar no botão. Feito isso, ele reconhecerá o que eu escrevi.